Você não me quer mais Tô bebendo quase todo dia Eu tô vivendo uma vida vazia Só por isso Eu estou na porta da sua casa em plena madrugada Foi difícil, bem que eu tentei esfriar a cabeça, segurar a barra Tô cansado de beber sozinho e curtir solidão de ressaca Só por isso Eu estou na porta da sua casa em plena madrugada Foi difícil, bem que eu tentei esfriar a cabeça, segurar a barra Tô cansado de beber sozinho e curtir solidão de ressaca Só por isso